Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um vlog para o canal e galera Hoje como muito prometida a galera falou dos mil inscritos Eu dei uma enroladinha, mas eu vou fazer porque chegou a hora de fazer um vídeo sobre o meu setup Eu vou mostrar o que eu utilizo para fazer o conteúdo do canal, para criar o meu conteúdo Então agora eu vou mudar o foco da câmera porque vocês sabem Eu utilizo o meu Moto G primeira geração para fazer os vlogs E eu vou mudar a câmera e colocar na câmera frontal para fazer um vídeo e mostrar melhor o meu equipamento Beleza galera, aqui é o meu setup Este é o setup completo que eu uso para fazer os meus vídeos, gameplays, vlogs, editar, fazer tudo Está aqui, em cima deste lindo momento aqui E vamos por partes então Para iluminação eu utilizo este, como que fala, luminária simples Vocês veem aqui, ela é daquelas luminárias elefantes, sabe? Aquela coisa assim, com a trombinha Tem a trombinha, é bem funcional, bem funcional mesmo É de marca Xing Ling mesmo, normal, basicona Funciona muito bem, viu? É excelente Às vezes eu pareço um fantasma nas gravações, eu até sei disso Mas ela é boa Bom, vamos aqui O mouse, como eu já falei, é da Kensington Ele é um mouse bem legalzinho Tem aqui um lugar onde eu posso guardar o... Eu posso guardar o... O cabo dela E ele fica desse jeito Ele não é sem fio, então não serve Mas é uma forma prática e ágil de viajar com ele, né? Então ele é muito bom Não é um mouse gamer, claro, né? Mas faz sentido, não? Bom, aqui todo mundo pergunta Você joga no Xbox? Você joga? Não, não joga no Xbox Eu comprei este controle aqui Que é do Xbox 360 Com entrada USB Não é nem 3.0 Mas é um excelente controle Ele tá quebrando bastante o galho Tem muitos jogos que eu utilizo pra jogar Hoje em dia Call of Duty eu não jogo mais Jogo no mouse que... Acabei treinando melhor Então tá melhor por enquanto Eu uso ele mais no Batman e no Dark Souls também Bom Como a gente começou a falar sobre O computador em si Todo mundo já conhece muito bem O meu headset PX22 Tá servindo Excepcionalmente Excepcional Tá servindo muito bem É um excelente headset também Se recomendo PX22 da Turtle Beach É muito bom Como suporte do meu Note Porque vocês sabem Se eu deixar ele desse jeito que tá Com a base no chão No suporte Ou aonde for Provavelmente vai super aquecer Eu utilizo esse aqui Que é um negócio de bloquinho Seria pra pôr um bloco de papel Eu engato o Note nele Pra ele ficar com essa... Com essa altura aqui Pra facilitar a respiração dele Que é vital pra o bom funcionamento E a boa vitalidade do Notebook Bom, eu tenho aqui uma Cybershot Da Sony 7.2 pixels É uma miséria Mas ela de fato serve Pra um caso de viagem Eu ter que fazer algumas gravações E tal E depois qualquer coisa Eu comento em cima das gravações Porque ela grava em 1080 Ela é muito boa Ela é antiga Da antiga geração Mas ela é muito boa Eu particularmente gosto muito Temos aqui um iPad 2 Ele tem 16 GB Ele é da antiga geração também Mas ele serve muito Pra fazer um backup Ou caso eu necessite Ver como ficou Como está a aparência do canal Como é a visão de uma pessoa externa Eu acabo vendo isso bem Pra ver como que está a aparência do canal É muito bom Mas é só isso mesmo Bom, galera Este é o meu primeiro setup Como vocês podem ver Temos o headset Temos o suporte Temos uma iluminação Um mouse Um iPad Pra ver a área externa do canal Uma câmera Pra gravar áreas externas Se bem que eu uso mais o celular Do que a câmera Mas tudo bem Temos um controle USB E temos o computador Que por enquanto é só um notebook Eu pretendo sim Não sei se por conta própria Ou de repente com alguma parceria Conseguir uma CPU decente Pra realmente fazer umas gameplays Com qualidade excepcional Como a maioria dos canais grandes fazem Por enquanto ainda não é possível Mas é uma coisa que Devagar e sempre vai chegar lá Então, beleza galera? Está aqui o meu setup Eu espero que vocês gostem Vocês estão vendo aqui 3h23 14 de agosto Eu estou gravando exatamente hoje Porque eu gosto de gravar o vlog Sempre no dia E esse vídeo daqui a pouco vai pro ar Então é isso aí Eu vou voltar aqui Vocês vão ver a minha face Para eu encerrar o vídeo Bom galera Espero que vocês tenham gostado De ver o meu primeiro setup Quando eu fizer algumas melhorias Eu pretendo fazer mais um vídeo de setup E galera Agora chegou o momento dos abraços E dos salves E como eu falei no último O processo de seleção É muito pelo compartilhamento no Twitter E pela quantidade de comentários no YouTube Então eu vejo que tem uma grande melhora Realmente Quem compartilha sempre compartilhou E quem comenta sempre comenta então Vamos aqui Um abraço e um salve Para a Fabiana Moraes Elian Xavier Mamba Dener I.M. Pira Fagner Zeus Biel Pequena Débil Pequeno Xablau Yuri Gamer Kennedy Vieira Carlos BR DGE Gameplay Jéssica Maxwell de Jesus Lord Garmadon Heroes Creed Games Claudio Neto E Queijo Coupe Mas é isso aí galera Então se você curtiu Deixa um like, comento, compartilhe Coloca os vídeos nos favoritos Se inscreva no canal E até um próximo vlog Um abraço Fui